Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba HJTRD, e recentemente eu compartilhei com vocês nos stories esse recebido aqui de Hidrabene, onde eles me enviaram o Serum Intense Matte e a base Stick, que promete alta cobertura e controle da oleosidade. E muitos de vocês responderam os stories pedindo resenha, e eu também achei os produtos muito interessantes, já queria mesmo gravar uma resenha aqui pro canal, pra contar pra vocês a minha experiência e mostrar a minha opinião, se essa CCS Primer realmente cumpre o que promete, e se essa base realmente atinge todo esse efeito de alta cobertura, entre outras promessas. Então, se você já quiser conferir eu resenhando a base Stick de Hidrabene, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Bom, gente, vou começar mostrando pra vocês a sacolinha que Hidrabene me mandou. E dentro já me enviaram o Serum, a base e essa necessairezinha super fofa, que diz We Love Skin Care. Muito, muito fofos, né, gente? Vamos começar testando o Serum. Esse aqui é o Serum Intense Matte, que ele promete ser um primer de tratamento pra peles oleosas, promete controlar o brilho e reduzir a aparência dos poros. Aqui diz que esse produto contém 2% de mini porio e ácido hialurônico, implica possuir ação seborreguladora e pro-aging por conta de ativos que diminuem a oleosidade cutânea e amenizam rugas e linhas de expressão. Promete suavizar suavemente a pele, pois regula instantaneamente a oleosidade, reduzindo a aparência dos poros dilatados, coisa que eu tenho bastante, promovendo efeitos soft focus e mates sem ressecar. Produto oil-free, não comedogênico, hipoalergênico, formulado de maneira a minimizar o possível surgimento de alergia. Bom, gente, na verdade, eu já estive testando esse produto aqui por alguns dias, né? Não muito tempo também, gente, menos de uma semana. Essa aqui é a embalagenzinha, gente, super fofinha, parece um remedinho, estilo aqueles antiguinhos, gente, achei muito bonitinho. E além disso, coisa que eu só preste atenção hoje, ele vem com um conta-gotas, né, gente? Eu estive usando, aplicando na palma da mão, né, no momento da minha skincare, que aparentemente eu não presto muita atenção nas coisas. Mas hoje já vamos fazer bonitinho, né, gente? Vou dar um zoom aqui na minha pele, né, pra vocês me verem bem de pertinho. E já tô com o meu conta-gotas no Serum Intense Matte. Eu vou começar aplicando uma gotinha, gente, uma gotinha não, equivalente a um conta-gotas desse inteiro aqui, desse lado do meu rosto, pra vocês conferirem a diferença. No momento, meu rosto não tá com tanta oleosidade, né? Tenho pele oleosa, mas essa oleosidade vai se acumulando durante o dia, por isso eu tenho que tomar muito cuidado, quanto é isso. E me baseando na minha curta experiência que eu tive usando esse produto, né, como eu falei pra vocês, eu tô testando esse Serum há menos de uma semana, eu senti sim que ele dá esse efeito de matificação imediato, mas ao mesmo tempo ele não é tão agressivo a ponto de ficar tão ressecado assim na minha pele, né? Fica bem confortável, ele não demora muito pra ser absorvido na minha pele, assim como vocês estão vendo nesse próprio tempo aqui que eu já tô falando. Esse lado falta pouquíssimo pra absorver completamente. Quanto a disfarçar os poros mais abertinhos, gente, realmente eu não vejo tanta diferença, tá? Esse é o lado que eu não apliquei o produto, e esse aqui é o lado que eu apliquei o produto. Mas por enquanto, o que eu vou falar pra vocês com certeza que funciona na minha pele, é que ele realmente deixa esse efeito mate suave, com esse soft focozinho. E eu imagino que por isso ele funcione como um primer, né? Aqui diz que ele funciona como tratamento, mas também como primer. O que já é perfeito pra o vídeo de hoje. Porque também temos as bases em stick de hidrabene pra testar aqui, né? Eu recebi três cores, eu recebi a cor clara, média e escura. E vou abrir todas elas, tá, gente? Porque hoje eu vou usar todas elas com vocês. Que bonitinho! Observe que a embalagem era diferente. Essa aqui é a embalagem da base stick, gente. Eu achei muito bonita. Aqui diz que ela promove alta cobertura, e logo abaixo tem alguns dos ativos que tem nela, né? Acne All. Diz que ela é oil-free, hipoalergênica e promete ser multifunção, né? Uma base facial que também tem fator de proteção solar 50. Eu não sou muito de usar a base stick, mas eu fiquei muito curioso com essa. E também fiquei muito curioso porque eles me mandaram as três cores, né? Claro, médio e escuro. Então hoje eu vou mostrar, né? Pra vocês como é que minha pele fica com e sem a base. Mas eu também vou iluminar minha pele com a clara e fazer os contornos com a escura. Vamos ver no que isso vai dar, né? Vamos abrir aqui a média. Olha só, quero mostrar pra vocês a quantidade inteira de produto que vem, gente. É isso aqui, tá? Vem 12 gramas, tá, gente? Mas lembrando que a base é em stick. Então, obviamente, você não vai usar da mesma maneira que você usaria, sei lá, uma base líquida que você precisaria de muito mais. Enfim, eu vou aplicar diretamente no meu rosto, tá? Desse lado eu vou aplicar a base. E aí eu quero que vocês observem a diferença entre o lado que eu aplico, a base, e o lado que não tem nada. Gente, esse aqui é o lado que eu apliquei a base e esse aqui é o lado que eu não apliquei. Até o momento eu apliquei o equivalente a uns 5 swipes, né? Eu passei com a base pelo meu rosto mais ou menos uns 5 vezes. Eu quero passar mais. Eu acho que pra uma alta cobertura que o produto tá prometendo, eu ainda vou construir um pouquinho mais. E também pra qualificar pra o meu gosto pessoal mesmo. Eu gostaria que se tivesse com um pouquinho mais de cobertura. Mas pontos positivos é, essa é uma das bases em stick que eu já testei. Não foram muitas também, porque não é do meu feitiço da base stick. Que melhor esfumaram na minha pele. Eu nunca esfumei uma base stick tão rápida assim no meu rosto. E o match da cor, né, essa aqui é a cor média, deu muito certo com o meu tom de pele. Olha só, eu achei realmente que deu certo. Vou aplicar mais base porque eu quero ver como é que fica, tá, gente? Eu acho que eu vou fazer, tipo, passando por toda a área do meu rosto então, tá? Mas é assim que a base desliza facílimo na pele, desliza. Olha só, agora estamos falando de alta cobertura na minha opinião. Eu estou vendo aqui no espelho a minha pele 100% corrigida. Então, agora sim, né, aplicando a base pela área do rosto inteiro, vocês viram a diferença. A base entrega sim a cobertura alta que promete, porém você aplicando ela de forma extensa pelo rosto. Mas ainda assim você consegue uniformizar bastante e deixar de uma forma mais natural. Se isso for do seu gosto, como eu mostrei na primeira vez que eu apliquei, né? Eu prefiro esse efeito assim mais pá mesmo, bem mais corrigido. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui alguns últimos takes da minha pele, né? Com um zoomzão mesmo, gente. Com base e apenas com o primer. Realmente, eu não tenho o que dizer, a base realmente cobre bastante. Eu vou fazer essa mesma camada desse lado aqui, usando a mesma base, né? Na cor mede também, com a mesma ferramenta, essa mesma esponjinha aqui. E já já eu volto. Bom, gente, apliquei a base em stick média pelo meu rosto completo. Eu achei o match da cor absurdamente bom. Sinceramente, esse é um dos melhores matchs que eu já encontrei, assim. Principalmente em base que é recebido, né? Eu não escolhi. De impressões imediatas, além da alta cobertura e do ótimo match, né? E da facilidade pra espalhar, eu sinto essa base tão hidratante ao ponto de ela dar uma sensação meio oleosa pra pele, né? Aqui na embalagem diz que ela é oil free, assim como no próprio produto. Mas assim, que realmente corrigiu a pele bastante, corrigiu. E o match tá muito bom até agora. O que eu quero testar é se as outras cores por cima dessa aqui vão funcionar assim como eu quero fazer, né? Hoje eu quero construir a minha pele inteira usando esses produtos. Não sei se vai dar certo, não sei se vai dar errado. Mas vamos com a base stick clara fazer o mesmo teste. A base stick clara parece um pouco com a média, né? Não parece, gente? O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Gente, sinceramente, eu não tô vendo quase diferença nenhuma. Eu sei que tem diferença, né? Eu tô olhando aqui no monitor, tem uma diferença pouca. Mas é tão pouca que eu não sei nem se vai dar de iluminar de fato a minha pele. Mas o produto não prometeu funcionar como corretivo, tá, gente? Esse teste aqui que eu tô fazendo de querer construir a pele completa é só por curiosidade mesmo, tá? Aconteceu alguma coisinha aqui. Nessa aplicação da segunda base, né? Uma por cima da outra, acabou que uns pedacinhos da base meio que foram saindo e tal. Mas eu fui polindo, 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 polindo. Até que é um resultado, assim, satisfeito. Não tá uma das minhas texturas favoritas. Não tá uma das melhores texturas que eu já encontrei numa base. E aqui tá dando uma acumulada, né, gente? Mas eu tô aplicando base por cima de base, né? Então vamos ser justos também. Vou usar a escura agora. Bom, gente, esse aqui é o efeito, né? Depois de ter usado a base clara e a base escura por cima da base média pra construir a minha pele. Pra ser bem honesto pra vocês, eu achei que a base escura funcionou super como um contorno pra mim. O que é preocupante, se essa for a cartela de cores completa pra pessoas com uma pele mais escura do que a minha, né? Mas como um contorno pra mim, funcionou bastante. E a única coisa negativa, assim, até o momento que eu tô sentindo, realmente, é esse acumulo abaixo dos olhos. Mas, novamente, gente, o produto nunca me prometeu funcionar como corretivo. E eu estou passando base por cima de outra camada de base, né? Então, obviamente, nas linhas finas iria acumular mesmo. Se eu não tivesse mostrado a comparação de metade e metade pra vocês, é como a maioria das pessoas vão usar, porque esse produto, novamente, é uma base, eu poderia ter aplicado só a base clara aqui, a base escura e a base média e tal, assim, uma única camada. Acho que também ficaria um efeito interessante, né? Mas, de qualquer forma, eu vou selar toda essa mataroca aqui de base que eu fiz, usando os produtos que, normalmente, eu uso pra finalizar minha maquiagem, tá? Vou usar pó solto, vou usar um produto de contorno e também uma bruma mate, tá? Todos esses produtos que eu tô mostrando aqui pra vocês não tem nenhuma espécie de brilho. Então, eu vou finalizar a minha pele e, já, já, eu retorno pra dar as minhas opiniões depois de ter terminado a minha maquiagem. Bom, gente, tô de volta. Já finalizei a minha maquiagem, na verdade, há muitas horas atrás. Quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu acho que era um nove da noite. Já são, tipo, meia-noite e vinte e seis. Então, já tem, tipo, umas três horinhas, assim... Não, menos de três horas, porque eu também não comecei com a base o vídeo, né? Vai ser umas duas horas e meia, mais ou menos, que eu tô aqui já com essa base. Fiz essa maquiagem completa, que, inclusive, vai sair um videozinho lá no meu Instagram, em arroba gaja.trd. Então, vão lá me seguir e conferir. E também fiz várias outras coisas. Parei pra responder vocês, interagir, postei stories. Parei pra comer também, né? Enfim, já tem várias horas que eu estou usando mesmo essa maquiagem. Bom, quais são as minhas primeiras impressões a respeito da base HidraBane Stick? Hoje, nesse vídeo, vocês viram que eu queria construir a minha pele completamente, usando as bases da HidraBane, né? Eu reitero mais uma vez, a base não me prometeu ser usada como corretivo, nem como contorno, mas eu queria fazer isso na minha maquiagem hoje. Eu achei que pra contorno na minha pele ficou, assim, perfeito. Olhando aqui na internet, gente, eu não encontro outras cores pra esse produto, que já é um outro tópico. Só tem as cores clara, média e escura. E eu acho as cores clara e média parecidíssimas. E a cor escura, gente, é tão clara que funciona como contorno pra mim. Eu fiquei muito feliz com a cor da base Stick média, né? Porque foi literalmente um match, assim, vindo dos céus pra minha pele. Mas eu não posso ignorar a experiência de outras pessoas, afinal de contas. Se você está assistindo essa resenha, é provável que você esteja interessado em conhecer e talvez comprar o produto e também usar e ter uma boa experiência com ele. Mas não necessariamente o seu tom de pele vai ser idêntico ao meu, né? Se for a cor média, com certeza vai ser, sim, perfeita pra você. Mas realmente, gente, por se tratar de um produto de cobertura alta, faltou uma cartela de cores mais extensa. Não vou dizer que faltaram alguns tons, porque quando se trata de um produto de cobertura alta, cartelas de cores enxutas não combinam. Dito isso, achei o processo de aplicação extremamente fácil. Vocês viram, gente, enquanto eu tava aplicando, que o produto desliza na minha pele. Eu fiz uma camada usando menos produto. Possivelmente, a maioria das pessoas vai usar assim, né? Sei lá, no dia a dia e tal, porque realmente uniformiza muito a pele. Se vocês voltarem lá no vídeo, né? Eu vou incluir nessa seção aqui do vídeo também. Aquela primeira aplicação de todas, apenas com, acho que, 3 ou 5 passadas do stick na minha pele. Eu acho que foram 5, na verdade. Não cobriu 100%, mas ficou muito uniforme, ficou um aspecto de pele. Eu super usaria aquilo ali como base, com um corretivo assim e tal, pra completar uma maquiagem. Ou só passaria aquilo ali em um pó, assim, se eu quisesse usar maquiagem pra ir em algum lugar. Mas ainda assim, achei o nível de correção muito bom. E passando completamente pelo rosto, você consegue, assim, uma full face, de full cobertura mesmo. Assim como vocês estão vendo, gente. Tô olhando aqui no visual da câmera, tô olhando no espelho, tô olhando no monitor também. Em todos, eu literalmente tô vendo uma pele muito familiar com as que eu sempre faço. Que são de altíssima cobertura, sem ter o que reclamar. Sobre essa minha técnica e essa minha tática, assim, de tentar usar todos os tons ao mesmo tempo. Pra construir iluminação, base e contorno. Eu usaria só a base e o contorno novamente. Pra iluminar, eu usaria um corretivo tradicional mesmo. Porque na região aqui dos olhos e do nariz, deu uma acumulada aqui no nariz. Vocês até conseguem ver discretamente. Uma leve marcaçãozinha, né, gente? Isso aconteceu, mas novamente, isso é responsabilidade minha. Porque eu quis fazer esse teste de uma base por cima da outra. O produto nem me prometeu isso. Mas como contorno, gente, eu achei simplesmente sensacional, né? Por isso, a minha crítica é a cartela de cores, né, gente? Porque se a que mais se aproximar da pele de alguém for a escura, não vai ter outra mais escura. E tinha que ter. Principalmente se tratando de um produto que promete cobertura alta. Nessa minha saga de usar todas as bases ao mesmo tempo, né? Deu aquela acumulada que eu mostrei pra vocês. Mas eu resolvi aquilo ali com pó. Acontece que com o passar da maquiagem, né? Na hora de aplicar a bruma, a própria bruma deu uma derretida, sei lá. No pó, o que acabou abrindo a base. E aí não ficou muito legal, eu acabei removendo todo o excesso aqui que vocês estão vendo abaixo dos meus olhos. Eu removi todo aquele excesso mesmo de base. Reapliquei o stick, tá, gente? Eu não usei outro produto. Eu usei o stick claro apenas. E super funcionou. Anteriormente, nesse vídeo, eu falei que eu imaginava que se eu usasse só o claro nessa região. Só o escuro aqui e só o médio pra complementar a minha pele funcionaria. E agora eu confirmei que isso é super possível. Porque aqui eu tô usando só o claro, né, gente? Voltando nas premissas, né, gente? Essa base, ela tem um marketing em volta dela de dizer que ela promove alta cobertura. O que é totalmente verdade. E ela promete a controlar a oleosidade da pele. Sendo bem sincero pra vocês, eu não vejo porque que uma pessoa de pele seca, por exemplo... Tô falando aqui da minha cabeça, tá, gente? Porque nem pele seca eu tenho. Mas eu não vejo porque uma pessoa de pele seca não conseguiria usar essa pele. Eu não senti que ela tem essa questão de controlar a oleosidade já desde a aplicação. E sinceramente, eu não sinto que teve alguma grande diferença nessas primeiras três horas, né? Minha pele tá bem sequinha, realmente. Eu não vou tirar isso da base de forma alguma. Mas enquanto você tá aplicando e antes mesmo de selar a base com o pó, né? Você tem que ter certeza de que tá tudo polido. Não tem nada vincado porque a base vinca muito fácil. De qualquer forma, é uma base que eu continuei gostando muito da premissa, assim. Eu não sei se vocês notaram, mas eu tô me divertindo muito nesse vídeo. Porque eu não uso produtos em stick. Mas esse aqui é um que me surpreendeu em vários pontos, né? Falando aqui de um ponto importante que eu estou vendo na internet, principalmente porque eu recebi esses produtos, né? Eu não paguei nada por eles. É, eu tô vendo eles na faixa entre R$67,00 e R$84,90. Mas um preço que eu vejo recorrente é R$79,90, tá certo, gente? Um ponto louvável dessa base também é o fato dela ter FPS 50. Eu confesso que já teve uma época na minha vida que eu era surtado por fator de proteção solar. Acho que quando eu tinha uns 13, 14 anos e tava começando, assim, a entrar no mundo de skincare. Nossa, lembro que eu usava um protetor solar fator 70. Juro, hoje em dia eu não sou mais dessa galera aí do fator de proteção solar altíssimo. Hoje em dia eu já tô satisfeito com 30, já tá ótimo. Mas gostei que tem fator de proteção solar, até porque é uma coisa que eu tô percebendo que cada vez menos marcas estão fazendo. Estivicamente as marcas, elas faziam bases e corretivos e maquiagens com FPS. Eu tô vendo menos, então eu gostei muito que a HydraBane trouxe isso pra essa base, até porque eles são uma marca que focam muito em skincare, né? Eu acredito que eu não conhecia a HydraBane ainda, mas eu tô muito curioso em conhecer mais o restante da linha de skincare da marca e os outros produtos, que eles são bem nessa pegada mesmo de skincare, pele real e tal. Então é isso, gente. Até o momento eu tô tendo uma experiência muito positiva com o Serum Intense Matte. Vou continuar usando enquanto tratamento. E essa aqui do vídeo foi a minha experiência com a base Stick de HydraBane. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas considerações e dos tópicos que eu trouxe pra esse vídeo a respeito dessa base e desse Serum. Se você gostou, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você não gostou, vai deixando o seu dislike. Me conta aí nos comentários se você já testou essa base ou se você tem curiosidade de testar essa base. Qual é a sua opinião a respeito dela? Me conta aí que eu quero saber tudo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem, de unhas, desse universo de beleza e de vários outros tópicos que estão vindo pro canal. Então ativa o sininho e se liga pra você não perder nada. Não perder nada não apenas aqui no YouTube, como também nas minhas outras redes sociais. Eu sou arroba gajotrd no Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu publico conteúdos exclusivos que nem sempre chegam aqui no canal. Então você tem que me seguir por lá também pra ficar por dentro de tudo, né? Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho